O homem condenado por homicídio, em 2014, estava foragido. Já estava até levando uma vida normal, achando que não ia dar mais nada. Só que a polícia não descansa enquanto não prende o bandido. E a casinha dele caiu, vamos ver. Olha, Rudi, o homem de 33 anos, condenado por homicídio no estado de São Paulo, foi preso por policiais da D.A.N. na data de ontem, após as investigações. Segundo a ocorrência, na data de ontem, policiais da D.A.N., Delegacia de Atendimento à Mulher, durante investigação, após informações anônimas e trabalho de inteligência policial, obteve sucesso em realizar a prisão de um homem de 33 anos. Autor de crime de homicídio duplamente qualificado, ocorrido na cidade de Castilho, cidade esta vizinha de Três Lagoas, no ano de 2012, o qual havia mandado de prisão desde 2014, ou seja, sete anos aí foragido. O homem, condenado em 28 anos de prisão, se escondeu em diversas cidades, até ser localizado por policiais civis em uma residência aqui em Paranaíba. Segundo informações dos agentes que efetuaram a prisão para dificultar sua captura e permanecer foragido, o homem praticamente não saía de casa por nada. E quando saía, não portava documentos pessoais. Inclusive, segundo a delegada Eva Mayra, no momento da prisão, o autor não portava documentos. De acordo ainda com a polícia, o crime aconteceu no ano de 2012, quando um jovem de 16 anos foi espancado por um grupo composto por sete integrantes. Os agressores usaram uma cruz de ferro retirada de um cemitério para atacar o jovem, o qual sofreu traumatismo crâniano grave e perda de massa encefálica, vindo a óbito em seguida. Agora já está preso e à disposição da justiça.